Fala galera, tudo certo? Eu sou o Alexandre Ferris da Agricultura no Comando Pra quem conhece o nosso canal já sabe que nós sempre trazemos tendências e novidades do mercado E hoje quero trazer pra vocês uma novidade que está no mercado há pouco tempo Pra quem não conhece, eu uso o site e agora estou começando a usar também o aplicativo da CBC Agronegócio É um aplicativo onde você consegue fazer negociações de commodities no agro, certo? E o que é a novidade? A novidade é que eu estou aqui no meio da lavoura, aqui da minha família E onde pega a internet eu consigo acessar o CBC Negócios com novidades e contratos que vêm, tá pessoal? Então essa é a grande novidade hoje no mercado, o aplicativo da CBC Agronegócio Pra quem quiser negociar commodities no mercado Eu vou deixar o link e vou deixar também um pouquinho aqui como que funciona o aplicativo no teu celular Beleza pessoal? Siga Agricultura no Comando, aquele abraço!